Empreendedorismo, gestão de pessoas, criatividade e inovação. Essas são algumas áreas dos 14 cursos oferecidos gratuitamente pela Escola da Lesc na modalidade à distância. O foco é capacitar servidores e gestores para melhorar os atendimentos prestados à população. Qualquer pessoa pode participar e se inscrever em mais de um curso. Então, acesse o site da Escola da Lesc e saiba mais. Legenda por Sônia Ruberti